Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 24 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que está pela primeira vez aqui conosco no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você que pela primeira vez chega aqui. E para ficar mais perto de nós, se inscreve aqui no canal durante a homilia. Deixa sempre um joinha e o like. Isso faz o vídeo ir para mais pessoas. E assim a gente vai crescendo na palavra de Deus. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35, e diz assim. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala que maior que os laços sanguíneos, maior que sobrenome e título, é a amizade, é a proximidade, é a abertura de coração. O evangelho de hoje, então, diz que a família de Jesus chega e fica do lado de fora, porque do lado de dentro já tem uma multidão sentada ao redor de Jesus. Por duas vezes, São Marcos vai dizer, sentados ao seu redor, sentados para ouvir, sentados para dar ouvidos. Então diz o evangelho, chegaram, ficaram do lado de fora, está ali a mãe de Jesus, Nossa Senhora e seus irmãos. E aí seus irmãos aqui, você sabe que é toda a grande parentela, Jesus não teve irmão de sangue, ele é filho único, está superado esse assunto, meu irmão. Então a expressão irmãos é a parentela. Ah, é que é prima, é tio, é tia, é madrinha, ei, está todo mundo lá, vovó, mandaram chamá-lo. E veja, interromper Jesus era algo que ninguém fazia. Você concorda comigo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que enquanto Jesus pregava, quem queria chegar perto dele tinha que abrir telhado, tinha que gritar, tinha que empurrar, ninguém abria espaço para ninguém e ninguém nem mesmo ousava interromper Jesus. Mas eis que alguém ali na porta ficou entre a cruz e a espada e falou, meu Deus do céu, se eu não aviso que chegou, vai que ele briga, se eu aviso, vai que ele briga. O que eu faço agora, né? Mas família é realmente algo tão importante que alguém aqui interrompeu e falou, Jesus, desculpa, está ali, não sei se o senhor vai ficar chateado, enfim. Interrompeu Jesus. Porque havia uma multidão sentada ao redor dele. E aí Jesus vai dizer, diz a palavra, e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse assim, minha mãe, meus irmãos, aqui estão eles, quem faz a vontade de Deus. Esse é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Veja, então vamos entender aqui o que é, afinal de contas, fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo que aquelas pessoas que estavam sentadas estavam fazendo a vontade de Deus. Mas você concorda comigo que elas não estavam fazendo nada? Elas não estavam fazendo nada. Qual boa obra elas estavam fazendo ali? Nada. O que eles estavam fazendo ali era ouvir. Portanto, é da vontade de Deus que a gente faça a boa obra do sentar e ouvir. A oração é necessária. Sabe, minha gente, às vezes, muito do que a gente faz na vida, muito do que a igreja faz, é oco, vazio, chato, sem fruto, sem unção, sem resultado. Por quê? Porque não faz a primeira coisa a ser feita, sentar e ouvir. A vida de oração, a vida de meditação, a vida de contemplação. Então, veja, minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade de Deus. Olha aqui, são esses aqui. E eles estavam fazendo o quê? Eles não estavam fazendo nada, muitas aspas aqui. Estavam sentados ouvindo. Portanto, se a gente quer ter fruto e se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa entender que junto com tantas boas obras, que sim, devemos fazer coisas que são factíveis e mesmo, fazíveis mesmo, a gente segue às vezes a palavra, o primeiro fazer da vida do cristão é sentar e ficar quieto. É sentar e ouvir. É aqui que se encontra poder, unção, direção, conteúdo. É aqui que o jogo vira. Entendi isso, meu amado. Então, nós precisamos desse fazer na nossa vida, o sentar para ouvir. E aí, nesse Evangelho, de modo algum, Jesus diminuiu Nossa Senhora. Quando Jesus diz, aqui estão aqueles que também podem ser como irmão, irmã e mãe, ele não está diminuindo Maria. Ele está ensinando a nós como nos elevarmos até Maria. Por quê? Porque ninguém ouviu melhor do que ela. Ninguém contemplou melhor do que ela. Ninguém respondeu melhor do que ela a palavra. Ela ouviu. Ela disse, eis-me aqui e faça-se em mim. O outro Evangelho diz que Maria escutava, guardava e meditava todas essas coisas no seu coração. Então, Jesus não está dizendo aqui que Maria é uma qualquer. Jesus está nos ensinando, assim, aqui, um meio de nós não sermos um qualquer solto por aí. Sentar para ouvir. E aí, sim, por em prática o que escutamos, não diminui Maria. Nos eleva à sua altura e dignidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.